Olha aqui, um jovem, um jovem de 23 anos foi morto a tiros ontem à noite em Pirapetinga, na zona da mata. De acordo com a polícia militar, Leonardo Pereira Duarte passava por uma rua quando foi perseguido por um carro. Um dos passageiros fez vários disparos. A vítima invadiu uma casa para se esconder, mas estava muito ferida e morreu no local. Até o momento, ninguém foi preso, o motivo do crime vai ser investigado. Leonardo, que morreu, tinha passagens por furto e também por tráfico de drogas. Ele estava em prisão domiciliar, a certe contas, né? Provavelmente. Porque, infelizmente, assim, no mundo do crime, muitas das vezes é cadeia ou é caixão. Infelizmente, mais um jovem que perde a vida.